Na área rural de Governador Valadares, um homem de 33 anos foi esfaqueado várias vezes. Foi no distrito de Baguari. A Polícia Militar fez o registro como tentativa de homicídio. Um adolescente de 17 anos foi apreendido como suspeito de cometer o ato infracional. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo para contar outros detalhes dessa história, Miguel. Saulo, segundo a Polícia Militar, o adolescente foi encontrado na casa de um parente dele e com ele ainda a faca utilizada na tentativa de homicídio. Ele contou para a polícia que o homem sempre debochava dele e que sabia também o trajeto que ele fazia todos os dias. Então, ontem, ele resolveu esperar o homem passar e o atacou com três facadas. Porém, o adolescente foi detido por alguns populares. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal de Governador Valadares e permanece internado porque, segundo o boletim de ocorrência, um dos golpes perfurou o pulmão dele. A polícia ainda informou que o adolescente disse que a ideia era matar o homem e jogá-lo na linha férrea para, sim, o trem passar por cima dele. O rapaz foi encaminhado para a delegacia de Governador Valadares. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você, um bom fim de semana e até segunda, viu?